Escolha uma posição em que se sinta confortável. Deitado ou sentado, apenas sinta-se bem, seguro e confortável. Feche os olhos, respire fundo algumas vezes, com calma. Este é o seu momento, o momento em que nós vamos cuidar de você. Sinta os seus pulmões expandindo à medida em que a respiração acontece e também todo o seu corpo entra nesse movimento de expansão. A cada respiração, aumenta o seu relaxamento. Na ponta dos dedos, os pés, a cabeça, passando por todo o seu sistema nervoso. Você pode relaxar os músculos do rosto, deixar de franzir a testa, liberando todos os músculos do rosto, sinta os músculos do pescoço relaxando. Esse relaxamento desce para os ombros, os braços, as mãos e os dedos. Este relaxamento continua escorregando pelo tórax, pela parte superior das costas. E continue respirando com calma, enquanto sente a área do coração, onde fica nosso chacra cardíaco. Sinta a energia pulsando nessa região, assim como pulsa o próprio coração. Em seguida, sinta também a região do plexo solar, na altura do estômago. E a cada respiração, relaxa o sistema digestivo, o abdômen, a parte inferior das costas. Esse relaxamento desce pelas pernas e pés. Abandone-se a esse estado de relaxamento. Nesse estado profundo de relaxamento. Imagine como seria a consciência. A consciência. A consciência maior. A consciência universal. A consciência universal. A consciência é como uma luz. Onde brilha tudo pode crescer. Se desenvolver. Uma transformação leve e serena. A luz da consciência é capaz de expandir. E colocar luz em tudo. Uma luz que harmoniza e cura toda forma de energia. Densa e estagnada. Vamos levar essa luz nas diferentes partes do corpo. Imagina uma luz violeta. Imagine uma luz violeta. Brilhando ao redor da testa. Dos olhos. Nas bochechas. Onde quer que você possa sentir essa luz. Sente que ela leva do desespero. Da dor. À consciência. À paz. Ao alívio. Você sente luz descendo por todo o seu corpo. Perceba as sensações em cada área. Onde chega essa luz. Tudo se transforma. Veja se você pode sentir. A luz da consciência. Do divino. Do criador. Brilhando. Em todo o seu corpo. Transformando e liberando a energia sutil. Restaurando o seu fluxo. Você pode, nesse momento, sentir cada pequeno detalhe do seu corpo. Você sente os olhos suavemente fechados. A língua pousada nos dentes. A garganta relaxada. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Você se ouve completamente. Você se ouve completamente. Neste momento. Sente o fluxo do sangue. E da respiração. Como se estivesse se movendo. Muito lentamente. Você sente a luz da consciência brilhando. Em cada canto do seu corpo. Você está ativando cada célula com consciência. Você permite esse reequilíbrio com beleza e suavidade. Agora você vê uma luz verde fluindo do chacra cardíaco na altura do coração. Trazendo calma, paz e gratidão. Envolvendo todo o seu sistema com essa luz verde do amor e da compaixão. Sente que todo o seu corpo é uma união de milhões de forças microscópicas. Trabalhando em silêncio. Para manter em funcionamento todo o seu sistema físico. Você sente todo o seu corpo repousando intensamente. Em uma espiral de luzes coloridas. Todas as cores fluindo com facilidade em seu sistema energético. Restaurando cada célula física. Limpando os pensamentos inúteis e julgadores. Que bloqueiam ou sabotam as suas ações. Essa luz equilibra a mente. Ajuda também a transmutar os sentimentos que contraem sua capacidade de amar. Essa luz expande grandiosamente as emoções. Como se estivesse tirando um grande bloco de concreto do seu peito. Sinta o alívio desse desbloqueio das emoções. Continue respirando com calma. Sinta-se em estado de permissão completa. Para ser quem você é. Para receber tudo o que o universo tem preparado de melhor para você. E ainda com os olhos fechados. Esfregue as palmas das mãos por alguns instantes. Para esquentá-las. Gerar energia. E então você coloca a mão direita na barriga. Abaixo do umbigo. E a mão esquerda na área do coração. Busque sentir o calor amoroso das suas mãos. Irradiando entre o ventre e o coração. Sinta a força do fluxo de energia sendo restaurado. Nesses dois polos tão importantes para o nosso equilíbrio. Respire profundamente. Relaxe as mãos. E sinta as boas vibrações que geram sensações agradáveis. Por todo o seu corpo. Permita que o sentimento de agradecimento. Tome conta do espaço antes ocupado. Pela dureza da vida. Pelas indignações. Pelas reclamações. Pelas injustiças. Permita que a gratidão e a conexão cresçam neste momento. Assumindo o seu lugar como uma parte única da consciência do universo. E permita-se viver com alegria e paz. E permita-se viver com alegria e paz. A partir de agora. E assim está feito. 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 A CIDADE NO BRASIL